E como é que a gente muda a mentalidade das pessoas? Porque os hábitos alimentares são coisas que muitas vezes a gente faz e nem pensa. Tá com fome, vai pegar, vai comer alguma coisa que tu tá acostumado. Como é que a gente consegue mudar esses hábitos das pessoas e caminhar nesse sentido de busca da longevidade, da busca da saúde? Muito bem, Rogério. Vai perceber uma coisa. É incrível. Quando eu comecei a fazer a pesquisa e perceber isso, notamos que há um abandono à saúde humana. Notamos que se nós homens também somos máquinas, também somos máquinas, somos as máquinas com menos valorização no que diz respeito à longevidade. Por exemplo, o que é que traz de benefício uma máquina com manutenções sequenciais? O que é que vai trazer de benefício? Prolongamento do uso da máquina. Começou-se a descobrir que o ser humano não faz manutenções fisiológicas, não remove danos, não faz reciclagem óssea, não repara os sistemas, abandona os órgãos. Então, eu tenho uma alegoria no livro Como Revertir o Envelhecimento, também da nossa lançada do livro, quero vir para aí, lançar o livro Como Revertir o Envelhecimento, a educação alimentar de longevidade, esses são os dois livros, e também torná-los em e-book, lançando mesmo aí no Brasil. Bem, na alegoria, eu tipifico dois países únicos no mundo, que não conhecem-se, e que têm concessionária de viaturas da mesma marca. Num país as viaturas só duram seis meses, e no outro país as viaturas duram dez anos. E a diferenciação de durabilidade está no país que os carros saem standard da fábrica, e não fazem manutenções, só duram seis meses. O óleo que ele trouxe é o óleo que gasta e vai grudar o motor, e não há manutenção, porque eles não sabem que existe manutenção. E saem alguém do país que as mesmas viaturas têm longevidade de dez anos para ensinar um procedimento novo àquele país, para levar as manutenções, o tempo de uso, a qualidade do combustível, da manutenção do óleo. O que hoje chama a atenção nisso? Chama a atenção que precisamos entrar agora numa dinâmica de compreender o alimento no processo de longevidade. Então, a gente agora vai ter um foco de entender e interpretar o alimento como prolongamento de anos de vida através de uma simbiose com as nossas próprias células. Então, isso vai começar a vir e acredito que não sou o único nesta área. A ciência já está trazendo muitos trabalhos científicos da longevidade. Por exemplo, nós estamos a falar aí, por exemplo, de telômeres, descobertas dos telômeres, a epigenética, nutricionética, nutrigenética. Então, já temos muito, mas agora, massificar essa informação será um despertado.